Se você procura uma SUV, mas uma SUV com potência, tecnologia e design, eu estou falando da Kia Sorrento. Neuza, esse carro é incrível. É maravilhoso. Eu não falei pra você? Aqui tem carro pra todo o público, Ana. Todo o mundo, e são carros excelentes. Tecnologia Kia com 5 anos de garantia, Neuza. Exatamente. E me diga, qual é a maior diferença que essa SUV tem pras demais no mercado? Uma, você pode personalizar a sua Sorrento. Sabe o que é isso? Personalizar seu carro? Ela tem 4 cilindros ou 6 cilindros, 4x2 ou 4x4, 5 ou 7 lugares. Opção de teto solar. Exatamente. Com ou sem. Quer dizer, aqui você encontra a Sorrento do seu jeito. E você sabe o que é melhor, gente? Você vai trazer o seu seminovo, porque a Neuza promete a melhor avaliação, Neuza. Sabe qual foi a ordem do diretor aqui? Não perder negócio. Não perder negócio, você ouviu, você tem que vir trazer o teu seminovo pra levar o Kia Sorrento. A Kia.Ka fica aqui na Marechal Floriano Peixoto, esquina Cabrasilha e Tiberê. O telefone? 3023 4002. Apaixonados por Kia? Ponto K é o seu lugar.